Música Estamos aqui na livraria leitora do Terraço Socorro para um bate-papo sobre quadrinhos Eu sou Rafael Fernandes, roteirista, escritor e Fábio Guilherme, desenhista Eu senti que ele está mais tímido do que... Bom galera, a gente está aqui para trocar uma ideia sobre a produção do Dinâmico R que é essa criação aqui na Brasília do qual eu sou o autor O Fábio é o desenhista e essa história começou com esse livro E é engraçado, mas o bate-papo começou do quadrinho Tudo começa, a primeira publicação é um livro Porque justamente eu sou o autor e o personagem mas eu não desenho Então achei mais fácil escrever Até fazia uns rabiscos, uns rascunhos, uma coisa assim Mas para publicar não dava muito A gente sabia que era uma maneira de criar mas não de publicar Era um trabalho mais elaborado E eu tinha 16 anos quando eu conheci o Fábio Apresentado por um amigo em comum nosso que era o Diego Aí mostrou os desenhos do Fábio Poxa, tinha tudo a ver com a história Como a gente queria trabalhar Dali a gente começou a produzir Fazer umas ilustrações, algumas coisas assim Mostrando quem eram os personagens E aí eu fui fazendo essa história Fui elaborando mais Até que ela virou um primeiro livro E aí você começou a entregar as datas Inclusive essa capa aí foi ser com tudo isso Foi uma capa profissional, né? A profissional foi... É, fui pensando, mas assim, não sabia se ia ser publicado É, foi com lá pedir boa a capa original, né? Aí eu lembro que a gente participou de um concurso que tinha em Brasília na época E o prêmio era justamente a publicação Eu fiquei, nossa, é a chance de publicar E aí mandei lá as cópias, eram cinco cópias Um formato grandão, assim, um dinheirão Para fazer aquelas impressões Porque o livro estava todo... Aquelas apostilas, né? Foi ali que a Lula leu a primeira versão Não foi nem o livro publicado E aí a gente mandou, demorou um pouco o resultado E saiu... Eu lembro direitinho, eu estava na biblioteca do Cruzeiro estudando Meu, o papai estava com a minha bem ali Aí toca, bate uma pessoa na janelinha da biblioteca Perguntando se tinha algum Rafael lá dentro Falei, é, tem eu Mas será que é pra mim? É, porque estão ligados no orelhão do lado de cara Orelhão, olha quando foi isso É, tem bastante tempo Alguém estava no orelhão Perguntando se tinha um Rafael lá Aí eu fui lá fora atender Era meu pai que tinha me ligado, né? Porque a secretaria ligou lá em casa Dizendo que a gente tinha ganho pra eles E aí tinha que levar o material lá Aí eu comecei a pular Entrei na biblioteca O pessoal achou que eu tinha ganho na loteria Quando eu voltei o rápido Porque eu estava vibrando, assim Ia publicar o primeiro livro Aí corri pra cá A gente não conseguiu estudar mais nada mesmo A cabeça já virou pra isso Aí fui lá O dia que precisava Foi uma novela na época, né? Porque assim, a gente ganhou o prêmio Saiu até o certificado Esse livro aqui já é uma segunda edição Comemorativa, né? Tem aqui o desenho A foto do certificado do prêmio E aí ia ter uma cerimônia no... Ah, o outro lado Ah, o outro lado Ah, sim Esse é o livro Versão nova Aí teve uma cerimônia no Teatro Nacional Pra entregar o certificado O certificado foi lá com a galera e tal Com alegria, né? Isso aí Em 98 O livro só foi ser publicado no ano 2000 Levou dois anos pra sair Porque era mudança de governo, né? O prêmio saiu num governo O governo novo assumiu Ficou enrolando Queria saber como funcionava Eu virei peregrino daquela secretaria Ela faz todo dia pra saber E o meu prêmio? O meu prêmio O meu livro Isso aí que levou dois anos A gente lançou Lá no Teatro Nacional Lá no Teatro Nacional